Mulher, não ligue pra mim, não me aperreie É espere eu chegar Eu estou no galo frevando sem parar E só chego em casa quando a quarta-feira chegar E só chego em casa quando a quarta-feira chegar Você comigo não vai gritar E eu não vou lhe chicotear Porque Dona Maria da Penha vai me enquadrar E eu não sou macaco pra eles me enjaular Mas cuidado, mas cuidado Porque só pra semana que eu vou labutar Porque só pra semana que eu vou labutar